Dê mais imóveis, dê mais imóveis, a sua imobiliária quinta é em litoral sul de São Paulo. Pessoal, olha que joinha aqui lá do praia, mil metros aqui, pessoal, do mar. Tamanho do terreno, 159, quase 160 metros de terreno. Área construída é boa também, tá? 79 metros de área construída. Casa com dois dormitórios, seno, uma suíte, sala, cozinha, banheiro. Carro aqui, pessoal, se usar aquele lado ali, você consegue colocar dois carros aqui. Põe um de ré e outro você coloca de frente aqui. Poste, sabéspio, tudo padrão novo. Frente, tudo murada, lateral, muro alto, telhas comieira, portão, chapeuzinho aqui na frente. Gente, tem aqui a ducha, é tudo alumínio. Para vocês terem ideia, olha que localização boa. Tá aí, pessoal, imagem de drone que eu deixei para vocês aí. Maravilhoso, pessoal. Aí, ó, extensão da areia grande, verde, praia linda, bonita, maravilhosa. Casa aqui, pessoal, com monitoramento. Pertinho aqui de tudo, região aqui do Jamaica e região do Bupiranga, tá? E aqui, ó, de repente você tem motocicleta, você coloca aqui. Carro pequeno, tem que fazer um teste aqui, né, pessoal? Ó, gancho para a rede. Eu acho bonito esses acabamentos, tá? É de pedra. Você tem aqui a grade, tudo com grade, pessoal. Tela, aqui, ó, telhado, madeiramento, telha romana, telha de vidro. Então, protegeu todinho aqui o corredor, pessoal. Olha que bonito que você tem aqui. Preço bom, gente. Preço, casa lá do praia, que aceita financiamento bancário, só aqui, pessoal, não há demais imóveis, tá? Então, localização, praias, pessoal, tudo praias próprias para banho. Show maravilhoso as nossas praias aqui de Itaim, tá aí, ó. Aqui, ó, o Bupiranga, que é pertinho, né, quiosque requinte, tem o pinheirinho, show, pessoal. Extensão aí da areia também, muito bom. Ali você tem o soto, mais câmera e olha que muro alto, tá? Aqui você tem uma área gourmet e a lavanderia também, um bom espaço aqui atrás que a gente tem, tá? Piso aqui, tudo piso antiderrapante. Ó, tudo coberto aqui, pessoal. Gostou, gente? Agenda uma visita, tá? Se é que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. Tá aí, pessoal, ó, soleira em granito, porta aqui, pessoal, em madeira, a grade. Casa boa, viu? Preço bom, bom mesmo, viu, gente, ó. Tá aí, ó, laje, acabamento em gesso. Entrei aqui, pessoal, que a sala ali tá trancada, né? Entrei aqui pela cozinha. Ó, porta de madeira com vidro, tem a grade lá de fora, né? Os vitrôs, janela, tudo em alumínio, tá? Piso que vocês estão vendo, pessoal, é o mesmo piso a casa todinha. E vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, pessoal. Fica até o fim. Tem imagem aqui do centro. Aqui é o centro de Itaiaem, pessoal. Tem a imagem ali do Borro Paranambuco, das praias ali, né? Fica até o fim. Tem imagem de drone no fim também, tá? Fica até o fim aí, pessoal. Tá aí, ó, primeiro dormitório, ventilador de teto, acabamento, pessoal, em gesso. A janela ali você tem em alumínio. Essa aqui dá pra parte da frente da garagem, tá? Muito bom, né? Tá aí a sala mais uma vez. Aqui a gente tem uma bancada aqui, pessoal, em granito. Verde ubatuba. Cozinha aí boa também, né? Tá aí, pessoal, ó. Aqui, pessoal, tudo em granito. A câmera deu uma travada aqui, viu, gente? Tá aí, ó. Corredor bem clarinho, soleiro em granito. Banheiro aqui social. Legal aqui, pessoal, ó. Box. Pertinho aqui, pessoal. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Pra vocês terem ideia, ver se conseguem localizar. Aqui, ó, é a boca da barra, pessoal. Seguindo reto aqui, ó. Praia Mulheres de Areia, Cama de Anchieta. Show, pessoal. Olha que gostoso que você tem aqui, ó. Dá pra você ir pela direita. Tá aí, pessoal. Outro dormitório. Aqui já é sulite, tá? Tudo com box. Acrílico com alumínio. Vitro tudo em alumínio também, tá? Tudo com alumínio, pessoal. Gostou dessa região aqui. Fica entre o Jamaica, a Boupiranga. Olha o banheirão aí, pessoal. Tudo com box. Alumínio com acrílico, tá? Tudo com revestimento. Acabamento aqui mais escurinho. Os vitro tudo em alumínio. Eu gosto de casa assim, pessoal. Tudo bem branquinho. Tudo bem clarinho, né? Então, são dois dormitórios, sendo uma suíte. Banheiro social, cozinha, sala. Garagem aí, pessoal. Dois carros pequenos. Dá pra colocar dois carros pequenos. A garagem, né? Piso todo antiderrapante aqui. Tudo com calha, viu? Portão, chapeuzinho aqui na frente. Pessoal, fica até o fim aí. Tem imagem aí da praia. Aguardando vocês aqui, pessoal. Excelente oportunidade. 215 mil reais. Mais é o valor desse imóvel aqui, tá? Aqui você termina, coloca um piso. E tá aí, pessoal. Praia aqui do Bopiranga. Tem ali, pessoal, o Pinheiro, né? Praias tudo própria pra banho. Maravilhoso. Tá bom, gente? Aguardando vocês aqui. Obrigado e até o próximo vídeo. De mais imóveis. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.